Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber, viu pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como a ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a me esquecer Vou sobreviver E o que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber